Boa noite a todos, São José News aqui neste evento maravilhoso em Areal. Vamos conversar agora com a Caroline, que faz parte de toda essa produção da Sense, que está fazendo um excelente trabalho aqui em Areal. Caroline, boa noite. Boa noite. Então, estávamos conversando aqui em off, já vi que a Sense está cada vez mais no esquema e já começou em grande estilo. Fala Mansa, gente. Quem não gosta de Fala Mansa? Fala Mansa aqui em Areal, hoje, neste evento maravilhoso. E a gente vai conversar com a Caroline para a gente saber de todo esse evento, dessa produção maravilhosa, que eu posso falar que realmente é uma produção top. A gente está lá no grupo, então a gente está vendo tudinho, o trabalho de vocês. Então, assim, fala para a gente desse evento de hoje com Fala Mansa, o desenrolar de tudo até chegar aqui, para se tornar, com certeza, vai ser um senhor evento aqui em Areal. Então, a Sense é uma empresa que já começou grande, né? É uma produtora que já começou, já investindo bastante aí no entretenimento, principalmente aqui em Areal, né? Que nós somos muito carentes aí de entretenimento, é uma cidade que está crescendo, agora a capital da uva. E a Sense vem para crescer juntinho com o Areal, lado a lado, trazendo para esse povo também bastante entretenimento, bastante festa. E é isso que a gente vem proporcionar. Hoje trazendo Fala Mansa, 24 anos de carreira, essa banda maravilhosa que nunca esteve aqui. Então, o pessoal, a gente acredita que eles vão curtir bastante, acredito que o pessoal vai se divertir muito, vai forrosear bastante. E nessa época de festa junina, festa junina, festa agostina, a gente vem para encerrar aí esse período festivo. E lembrando que o próximo evento da Sense vai ser um evento também de grandiosidade, vai ser Tiaguinho, mas depois a gente disponibiliza tudo certinho para vocês. Gente, Tiaguinho, então, o próximo evento, para vocês entenderem como é, como está trabalhando a Sense, já começou grande e vai, tipo assim, parar não, minha gente, não vai parar não. Daqui a três meses, temos mais um show realizado por essa produção incrível e São José News, a gente vai acompanhar tudinho de perto. Estamos coladinho com vocês, ali, ó, juntinho, para a gente estar divulgando essa empresa maravilhosa e todos os eventos que estarão fazendo a partir de hoje. Hoje aqui em Areal, você também é aqui de Areal, né, galera? Todo mundo é de Areal? Não, não todo mundo, a maioria é de Itaipava, Redondezas. Então tá. Gente, vocês fiquem coladinhos, daqui a pouquinho, então, tem fala mansa para a gente curtir aqui em Areal, capital da uva. O município está crescendo, Sense está ajudando, e o povo está gostando. São José News para você, muito obrigada.